O faro nasceu um dia, quando o vento mal doía, e o céu o mar prolongava, na morada de um veleiro, no peito de um marineiro, que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, ai, que lindeza tamanha, o meu chão, o meu monte, o meu vale, foi as flores frutas de oiro. Vê-se, vês, terras de Espanha, areias de Portugal, olhar seguindo o choro. Na boca de um meineiro, no frágil barco do leiro, morrendo a canção magoada. Diz-se com o cheiro dos anjos, o lábio é queimar de beijos, que beijam o ar mais nada. Mãe, adeus, adeus, Maria, guarda bem no teu sentido. Que é que te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido, dar-me uma sepultura. Que é que te faço uma jovem, que não te faço uma jovem revolta. Falava outro meireiro, que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha O meu chão, o meu monte, o meu rato Folhas escuras, frutas de oiro Vê-se, vês, terras de espelha Aranhas de Portugal Olhar, serinho do choro Vê-se, 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 vê-se Terras de espelha Aranhas de Portugal Olhar, serinho do choro Aranhas de Portugal Aranhas de Portugal